Não coloque cerâmica na parede sem antes ver esse vídeo. Mas antes de começar, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que assista o vídeo até o final. Deixa o like aí no final do vídeo e se possível compartilhe o vídeo da gente também para dar uma força aí para o canal que está começando ainda. Muito bem, quando eu peço para você não assentar cerâmica na parede sem antes ver esse vídeo, é porque realmente isso é muito importante. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui um caso, um serviço que eu peguei, que a pessoa assentou o revestimento cerâmico nas paredes, em todas as paredes da cozinha e também em todas as paredes da área de serviço, da lavanderia. Só que, o que aconteceu? A pessoa não teve aí um planejamento, porque é lógico que toda cozinha tem uma pia de cozinha, né? E a pessoa esqueceu desse detalhe. E aí o que acontece? Fica bem mais caro o reparo, né? Do que se você se planejar. Por isso que eu peço para você assistir esse vídeo antes de colocar uma cerâmica aí numa parede, se você tiver essa pretensão. Nessa parede que a pessoa queria instalar uma pia, né? Uma pia de cozinha, não foi deixado, nem o bico de água, né? Nenhuma saída de água e nem a saída de esgoto. Então, eu tive que quebrar tudo do lado de fora. Tive que tirar aí nove peças de revestimento cerâmico da parede e mais duas do chão, para poder fazer o esgoto. E isso acaba deixando bem mais caro, né? O serviço do que se tivesse feito antes de colocar o revestimento cerâmico. Um serviço aí que gastaria... A pessoa não gastaria 50 reais para deixar esse bico de água, essa torneira dentro da cozinha. E essa saída de esgoto não gastaria mais do que 50 reais. E para fazer isso aqui, depois de pronto, para quebrar todo o revestimento cerâmico, fazer a encanação e revestir de novo. Então, eu acho que fica quase dez vezes mais caro você não planejar e deixar para fazer depois. E é isso aí. Esse vídeo é curto. Era só para mostrar isso. Só para pedir aí para você que quer fazer o revestimento cerâmico numa parede. Pensar bem o que você vai precisar de instalação aí de água, de esgoto, de energia. E deixar já antes, né? De fazer o revestimento para não ter que quebrar e fazer depois. Mas, então, é isso aí. Peço aí mais uma vez para você que não é inscrito no canal, que se inscreva. Deixa o like aí no vídeo. E se puder, compartilha aí também o vídeo da gente. E se inscreva no canal, que 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 se inscreva no canal. O que é isso?